Deve-se por termo as provas do próximo quando se pode, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso. Bernardin, Espírito Protetor, Bordelos, 1863 Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas, e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas da dívida que tendes a pagar. Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que se estamos na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Outros chegam a pensar que não só devemos evitar diminuí-las, como devemos ainda contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas, acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás além disto? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como o bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido. É a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso. Mas, dizem ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos, poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento. Se me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção de paz. Auxiliai-vos sempre em vossas provas mútuas e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas. Porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da vontade de Deus. O espírita, a pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de abnegação. E que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida? Dar a dose de veneno para aquele que sofre sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Oh, considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim. Estáis todos na terra para expiar. Mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade. Se você gostou, aproveite, clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem. E aí E aí E aí E aí E aí